Olá, eu me chamo Iva Mendes, estou aqui gravando para o projeto Inologia Cristã. Quero falar um pouco sobre o pastor Porto Filho, com quem eu convivi por muitos anos. Antes de eu ir para a igreja, que ele era pastor, eu já convivia com ele, porque ele era primo da minha mãe, primo em primeiro grau, as suas mães eram irmãs, então já convivia com ele, com a família dele, os filhos, esposa, antes de eu ir para a igreja Campo Grandense, onde ele era pastor. Nessa época que eu fui para lá, eu tinha 16 anos e foi muito bom porque eu aprendi muito com ele. E nessa igreja eu me envolvi mais na área de música, onde participei do coral, na época o coral de adultos, como era chamado. e fiz parte até 2017, quando me mudei de Campo Grande, mas a minha convivência com ele foi muito boa porque ele era um homem muito, além de pastor, era um homem muito humano, um homem muito cuidadoso, cuidava bem das suas ovelhas, pregava mensagens maravilhosas, ensinava hinos na igreja, era poeta também, fez muitas poesias. naquela época também eu declamava as suas poesias. Então, para mim ele deixou muita saudade, eu fico até emocionada em falar porque ele era uma pessoa muito querida para mim e para minha família. E a igreja segue muito aquele ritmo do tempo dele, porque o pastor que o substituiu, o pastor Nerval, foi pastor auxiliar dele e aprendeu muito com ele, então a igreja valoriza muito aquilo que ele foi. Ele faleceu em 1988 e deixou muita saudade. Pastoreou a igreja há quase 50 anos, era muito cuidadoso na parte da doutrina, o importante para ele era a escola dominical, era o departamento mais importante da igreja, e ele escrevia lições, não só para a igreja, mas para a denominação também, e ele achava, ele falava que a escola dominical era a parte mais importante da igreja, realmente, é onde se estuda a Bíblia, onde a gente cresce espiritualmente, é estudando a palavra de Deus. Foi muito bom essa convivência que eu tive com ele e até hoje eu lembro muito das palavras dele, dos conselhos, das mensagens dele. que ele escreveu vários livros, livros sobre a música, tem um hinário de hinos que ele escreveu, letras que ele escreveu, alguns hinos eram traduções, eram versões, mas tinha hinos que eram da autoria dele mesmo, e que ele ensinava muito para a igreja, ele fazia um hino e ele ensinava para a igreja, muitos hinos. E foi muito bom esse tempo todo que ele esteve ali na igreja campograndense, e hoje nós não temos ninguém da sua família lá, porque alguns já faleceram, mas temos a Kiki Porto, que muitos conhecem, que era sua neta. Ele tem um filho ainda vivo, que é o Jeter, mas foi muito bom estarmos ali com ele. e guardo lindas recordações dele, da convivência com ele ali.